Olá pessoal, eu sou a Pathy do canal Do Ré Mi Pathy e hoje estou aqui para fazer um vídeo diferente para vocês. É um vídeo de agradecimento. Eu gostaria de agradecer vocês todos que confiam no nosso trabalho e o resultado disso são 10 mil inscritos no nosso canal. Isso mesmo, estamos comemorando 10 mil inscritos do nosso canal. Isso é fruto de muito trabalho e muita dedicação. E também gostaria que vocês conhecessem um pouco do trabalho do Ré Mi Pathy fora das telinhas do YouTube. Depois de 10 anos como professora de educação musical, eu gravei esse CD em 2010, o CD do Ré Mi Pathy. Esse aqui ó. Depois disso, muitas portas se abriram e contribuíram para que a marca Do Ré Mi Pathy se consolidasse. Levando experiências musicais a mais de 3 mil pedagogos aqui na cidade onde eu moro, que é a cidade de Piracicaba, no interior de São Paulo. Essas experiências musicais são transmitidas aqui no meu ateliê, onde ministro mais de 10 modalidades de curso na área de educação musical. Continuando a trajetória do Ré Mi Pathy, no ano de 2018, eu gravei o álbum O Som do Alfabeto. E se vocês quiserem conhecer um pouquinho desse projeto, clica no card aqui em cima, depois que vocês verem esse vídeo. E aí você vai conhecer a esse trabalho tão especial ao qual eu me dediquei por mais de 3 anos. Com a pandemia de 2020, eu tive a oportunidade de ficar um pouco mais em casa. Então, eu consegui realizar um sonho, que era gravar os meus cursos online. Eu tenho o curso de musicalização para bebês e crianças pequenas, com mais de 30 brincadeiras e áudios exclusivos para vocês. E ofereço também na plataforma Hotmart o curso de ukulele para iniciantes, que é dedicado a pedagogos, a pais que querem levar a música de uma forma diferente aí para os seus ambientes de trabalho ou para a sua casa. São mais de 30 canções que você aprende a tocar no curso. Eu vou deixar nas descrições para vocês o link para os dois cursos online do Ré Mi Pathy. Nesse tempo também, eu montei a loja do Ré Mi Pathy, que tem muitos brinquedos sonoros, brinquedos pedagógicos, que também vai ter link na descrição, se vocês quiserem conhecer e adquirir nossos produtos. E ajudar para que a gente continue esse projeto tão legal aqui no YouTube. Eu agradeço a todos vocês imensamente por me ajudarem a atingir os 10 mil inscritos no canal e por estarem ligados em todas as publicações do Ré Mi Pathy. Não se esqueça, se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal. E também não se esqueça de ativar o sininho que fica aqui embaixo, para assim receber todas as notificações de novos vídeos que vamos publicar. Eu acho que vocês já perceberam que eu tenho ajudantes para a gravação dos vídeos. Então, gostaria de deixar aqui o meu muito obrigado a essa equipe maravilhosa que me ajuda a realizar esse grande sonho. Até breve a todos, continuem ligados no nosso canal. Tchau! 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 Tchau!